Fala galera, vai deixando o like no vídeo, aí vai se inscrever no canal Essa cheia aí foi da chuvada hoje, no sítio Conceição da cidade de Cacimba de Dentro Sítio Conceição fica entre Boa Vista e Logradouro Olha só de água pessoal E a galera tava precisando muito de ver, viu Hoje 17 de fevereiro Chuvada boa Olha só de água, como vocês podem ver aí Riqueza né pessoal Se você caiu de paraquedas no canal, já se inscreva aí, deixa o like no vídeo E ativa o sininho de notificações Chegou, chegou né Quero mandar um salve aqui pro meu patrão Adriano Ele que gravou esse vídeo aí, ele disse que essa água vai lá pro letreiro Essa água aí, essa cheia que deu E aí E aí E aí E aí E aí